Vem, 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 vem Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver Sangue! Eu quero ver, eu quero ver Sangue! Nós ganhamos a satisfação nesse momento Por isso que agora eu faço um entretenimento Você vai correr, eu entendi qualquer parada Você tá correndo, tá? Vai cair porrada É, vai cair porrada pra entreter Você quer fazer pra entreter, vamos lá entreter ou não ter Você tá tranquilo, é rap pra fazer, eu faço, eu vi entender Cês te entendem o que eu falo pra não se contradizer É pra entreter, meu mano, aqui é o nosso empenho Se o papo é rap e talento, eu já tenho Cê tá ligado, truta, que eu mostro nossa decisão Eu tenho talento e eu só trago a minha aprovação A sua aprovação, não vou me calar Todo mundo viu que nós já temos Toma aqui, não precisa falar Tô tranquilão, é rap pra soltar Pra solucionar, faz enquanto cê tenta me acompanhar Eu não preciso falar, mas aqui você dá falha Foi falando, foi rimando que nós ganhou a batalha Cê tá ligado, truta, que agora eu chego na explicação Eu vou tocar no seu coração Não, pode pá, é rap pra além É, mostrando o que a gente tem Não falando o que nós tem Tá tranquilo, é rap pra somar Tente entender, parceiro, antes de querer se explicar Com certeza, mano, que a sua ideia é eficaz Essa diferença de quem fala muito e de quem faz Cê tá ligado, meu parceiro Eu chego nesse momento Falam os farons na internet Mas quem fortalece o movimento? O movimento nesse acorde É tipo aquelas rimas que chegam Que latem no camorte Tá campeão, farsa, pode parecer a Ruela É pincher que é pequeno Chegando, rasgando toda a canela É, velho Vamo lá, vamo lá Esses daí são os nossos campeões da noite Vem, 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 vem Cês tão cansado, mano? Cês tão cansado, velho? Vem, vem da energia Essa é minha batalha do galo Ninguém peita minha gangue E o que cês querem ver? Sangue! Essa é batalha do galo Fala alto minha gangue E o que cês querem ver? Sangue! Vente pesado só pra analisar É, fazendo você pensar O que te faz pesar É, menos de um minuto Parar pra pensar Ou se eu escolhesse Menos de um minuto Para de pensar Calfilade no morde A rima que é em fama Por isso que eu vou chegando Fazendo rap sem drama Cê tá ligado? Calfilade no morde Essa trilha Mas eu antio demais E parou na carrocinha Não parei na carrocinha Do instrumental Sei que não latiu Não parou lá Porque cê tava no quintal Cadê o trio faz a faça Pra somar Pra solucionar Com o que tá no quintal Viu cava que vai poder voar Eu não tava no quintal Mas sua rima Eu não aturo Meu quintal é do rap E é o meu local seguro Cê tá ligado Farta que a rima Já invade Eu tava no quintal Cê tá bom Atrás das grade Atrás das grade Mas não tomou som Sai do seu quintal E tenta explorar Fora da zona de conforto Tenta alimentar Pra somar Só depois que você sair de lá Cê vai se achar Não é limitar Aqui no improvisado Não é limitar Mas seu talento Aqui que é limitado Não é ilimitado Aqui eu te explico Você é limitado E seu talento Tornou um vício Pode falar Rap insano Sou limitado Na minha carne Garoto que minha alma tá voando Tá tranquilo meu parça Pra somar Limitado na carne Quando somos Tente na ao encontrar Tá ligado meu mano Que aqui cê não dá trégua Quanto mais alto Vou Mais alto É sua queda Isso que cê não entende De falta É humildade Por isso eu vou chegando Fazendo rap De verdade Eita 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 É mano O bagulho tá sincero hein Vamos voltar aí na sinceridade também Certo mano Os MCR mano Calma E com o coração no bagulho Quem acha que o mais criativo do segundo round foi o Andre ou o MC? Faz barulho? Quem acha que o mais criativo do segundo round foi a Cleópatra? Faz barulho? É mano Terceiro round é isso? Final sem terceiro não é final né mano? Então vamos lá O que vocês querem ver? O que vocês querem ver? Sangue Estranho Próximo Cheguei, queimou o seu PC, queimou o HD Cê tá ligado, parça, que aqui eu tenho dor Eu queimei, mas eu queimei a sopa, Ratsom Pode pá, eu sigo avante, não queimou o HD HDA tipo HIV, história de antes Cê tenta entender, é rap pra fazer Antes de você tentar me entender Não é HVB, aqui cê é um prédio Cê tá ligado, parça, que eu já chego no critério Esse é o critério, esse é o critério Mas só pra sua doença dá HIV, eu tenho remédio Cê tem o remédio de literatura Dessa não se faz, cê tem a alma da cura Cê tá ouvindo um par, tipo rap Que faz tudo pepe, gaste todos, entende nessa track É a alma da cura, tá ligado, o verso é consciente É a alma da cura, mas poucos entendem a minha mente Cê tá ligado, nessa improvisada Minha alma é da cura, mas nem sempre é legalizado Quando se entende, pode crer É que cada um tem sua mente Tem suas coisas para compreender Prode paz é o pior Mas se quiser conversar, desabafar Garanto que vai ser melhor É, mano Vamos lá, vamos lá pra votação, mano Muita fé Parabéns pros dois, mano Seja só o campeão do barulho Mas só um leva o cinturão e a vaga pra super galo, certo? Super galo dia 21 de março, hein, mano Tá chegando a hora Começou aqui na Cleópatra, vamos aqui Quem acha que a Cleópatra foi mais criativa nesse terceiro round E faz barulho Quem acha que o Andréu foi mais criativo nesse terceiro round E faz barulho Aí, famílios Vamos todo mundo participar, tá ligado? Só pra confirmar Barulho, muito barulho Para as imas da Cleópatra Barulho, muito barulho Para as imas do Andréu Vamos pedir mal Os MCs tá pedindo mal, mano Os MCs tá pedindo mal Então vamos levantar a mãozinha, certo? Se você passou desodorante Vamos lá Levanta a mão pra cima Quem curtiu mais a cima da Cleópatra Nesse terceiro round Vou contar aí já, né, mano Vou contar Vou até ser sério Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Sete Pode baixar Calma aí Levanta a mão pra cima aqui Curtiu mais a cima do Andréu Joguinho é outra mão Não é maior que a minha ouro É, olha aqui pra cima 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 Andrew MC é o novo campeão UFC da Batalha do Carlos Faria Toma de palma pra Cleópatra aí, ó É mais uma brava que vai estar no dia 8 de março aqui na Batalha das Minas Representando as minas gigantesilo Se você tem uma amiga que rima, traz ela pra cá, mano Parabéns, velho Parabéns, parabéns, velho Parabéns, velho